Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Pauliana Ferreira e esse é o Ronald Fonseca, um músico de primeira linhagem. Hoje a gente vai inverter os papéis. Ele vai ser meu professor de música e eu a professora dele de pintura. Se isso vai dar certo, quem sabe? Se você ficou curioso, então você já sabe... Não saia daí! Isso aqui dá, dá uma paleta para um músico. Ele não sabe o que fazer com ela. E eu, o que é que eu faria aqui? E eu usaria as costas dessas partituras para, talvez, imprimir uma imagem para pintar. Seria mais ou menos isso. Ia dar. Hoje eu estou aqui com o Ronald Fonseca, um músico de primeira grandeza, compositor, tem a banda Trazendo a Arca. Trazendo a Arca, é. Pinta... Pinta! Ele é músico há 30 anos, então é uma bagagem imensa. Já tocou em muitos países e todo mundo quer um passe de mágica e se tornar um artista assim, né, Ronald? O que é impossível, né? O que é impossível. É bastante importante as pessoas respeitarem os processos. Tudo na vida tem um processo. Tem um processo de aprendizagem, né? Tem um processo de memória muscular, que é super importante, né? E além de, além de tudo, né, o intelectual. Sim. De você captar aquilo que você guardar e depois você aplicar. É, porque as notas, elas são iguais para todo mundo. É. Teve uma professora que me falou uma vez algo muito, assim, que mudou minha vida como músico, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande com partitura, porque para piano, principalmente, são duas claves, né? Então, na maioria dos instrumentos, é uma clave só. Quer dizer, uma clave é só uma... Mas antes explica o que é clave, faz favor. É. Então, clave é aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente está na clave de sol, tá vendo? Sim. E aqui na clave de fá. A clave é esse sinal aqui, ó. Entendeu? Que significa a região que você vai tocar. Então, por exemplo, é a clave de sol. Então, aqui a gente tem o dó central, né? Então, a clave de sol, normalmente, você pode escrever aqui para baixo também, mas, normalmente, você escreve daqui para cima, entendeu? Subindo, né? Daqui para baixo, você escreve na clave de fá. Entendeu? Então, é uma mistura de claves que vai fazer a música. Exatamente. Exatamente. Então, que diz aonde você vai colocar a mão. Uhum. Então, você pode escrever... Você pode escrever isso aqui na clave de sol, você pode, né? Na clave de fá, melhor dizendo, você pode. Mas, aí, vai ficar muito... Você usa muito essas linhas. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá vendo, assim? Aqui, ó. Que é uma linha imaginária que tem. Então, fica mais difícil para o músico ler. Uhum. Então, assim, quanto mais você escrever dentro da região do instrumento, melhor. Então, normalmente, vai até sol, sol, fá... Na verdade, para quem pinta, para quem nunca tocou no instrumento, você está falando em inglês. Porque precisa descer muitos, muitos, muitos degraus para poder entender o que é isso aqui. Que é justamente essas etapas que as pessoas querem o passe mágica. Toque com cinco dicas e assistir. Dica de um, dica de outro, dica de outro. Toca de ouvido, toca de partitura. Não entende nada. Assim como na pintura. Eu quero pintar figura humana. Olha, você sabe quais são os cursos terrosos? Cores primárias, secundárias, terciárias, cores análogas às pessoas. É a mesma coisa. É grego, né? Eu não entendo absolutamente nada. E se me pedir para pintar, sei lá, qualquer coisa, eu não saberia nem pegar no pincel, nem preparar a tela, nem armar o cavalete. A gente está aqui com o primeiro dos instrumentos da pintura. E aí, isso aqui é muito esquisito para você. Então, a forma de pegar seria isso aqui. Ah, ok. E esses buraquinhos aqui é para quem geralmente pinta de pé. Porque aí você pode colocar os pincéis aqui e trabalhar com menos coisas para... Segurando desse jeito. Desse jeito. Se você for ganhar, vai usar na mão de cá. E ela tem essa forma anatômica que para aqui no teu antebraço. Ah, legal. Então, tudo é pensado. Para mim era um design top. E aí até a disposição das tintas aqui faz uma diferença na organização de quando você vai pintar. Por exemplo, colocar aqui pelo meio. Quando você coloca as tintas aqui pelo meio, você fica sem ter onde fazer a mistura. Então, as bases seriam elas mais nas extremidades e elas não podem ir direto do tubo para a tela. Elas precisam de uma diluição. E as pessoas também têm muita dificuldade. Diluir com o quê? Com água. Se a tinta for óleo, evidente que óleo e água não vão se misturar. Existe tinta óleo à base de água, mas precisa de um emulsionante para que ela quebre essa molécula e consiga se dissipar na diluição. Mas aí é outro processo mais... Geralmente é diluída com solvente. E não se sabe a proporção, não se sabe a mistura e aí já parte para fazer uma figura humana. É B.O., né? É B.O., é B.O. A música, ela também tem esses detalhes. Porque assim, eu estava até falando que uma professora falou comigo uma vez sobre a partitura, né? Ela falou assim comigo, ela me deu a partitura e falou assim, toca aí para mim. Eu já tocava um pouquinho, né? Ela falou assim, toca aí. Aí eu me assustei, assim, eu sabia ler, mas eu me assustei assim com a dificuldade da partitura. Aí ela falou assim, olha, calma. Calma, porque isso daqui não é música. Isso daqui é um acesso à música. Duro, engessado. Exatamente. É como se eu tivesse um texto em mandarim e pedir para você ler. Você vai olhar, pô, cara, não consigo ler isso aqui. Então, para você ter acesso aqui dali, você precisa aprender mandarim. Aí você vai ter acesso. Nesse caso, pode. Exatamente. Então, na música, dentro do que você está falando aí, também, olha, existe o estudo, não só disso daqui, da teoria musical, para você saber as claves, você saber as regiões de cada instrumento e tal, da mão, de qual mão você vai utilizar para tocar, qual parte aqui da partitura, mas existem também os estudos da harmonia, harmonia funcional, harmonia clássica, conta pronta, contraponto, arranjo, improviso. Aí, dentro disso tudo tem as escalas, tem os modos gregos e por aí vai. Mas tem aquelas pessoas que têm o dom, que gostam muito de chamar de dom, mas o dom precisa de estudo, que toca de ouvido, que não precisa disso, não tem essas pessoas? Mas é raro, né? É, tem, tem, tem. Eu mesmo comecei assim, né? Mas chega um ponto que você não consegue ultrapassar. Chega o seu limite. O limite. Você falou até a palavra certo quando a gente fala sobre áudio, né? Tem um limiter, né? A gente chama de limiter, né? Um compressor, quando a gente usa um compressor, que dali o som não passa. Você coloca ali um limiter, né? Um parâmetro dali e você pode dar volume e tal, que ele vai ficar ali e pronto. É a mesma coisa de quem pinta sozinha, pega um passo a passo de um professor. Fica até bem parecido, às vezes, mas ele não consegue criar. Porque pra criar precisa de técnica e conhecimento. Você pode pegar um toquezinho de samba, de forrozinho e daqui a pouco dar um molhinho e jogar no bóspero. Um iniciante não faz isso. Tem condições. Assim como a gente pode pegar algo mais do período renascentista, pegar alguma coisa do período moderno e fazer conscientemente uma coisa muito interessante. E aí, quando se trabalha só, acontece esse limite também de ficar andando em círculos, estragando o material pelo desconhecimento dele. E não evoluir quando entra o mestre na vida do discípulo. Pra que o crescimento, ele seja mais rápido. É, ou o mestre ou a desistência, né? Quando Viviane começou a estudar com você, que ela começou a falar sobre essas coisas assim, Meu Deus, eu nunca imaginei que tinha tinta. E os tipos de tinta também. Ah, é? Faz diferença? Faz. Porque essa daqui borra mais. Essa daqui você tem que esperar secar. Porque eu tô vendo ela pintando, aí deixava lá o quadro e um monte de fogo. Porque não termina. Exatamente. Já tá começando o outro, nem termina. Falta de fogo. E tem angústia, gera angústia no ar. Ah, eu tenho um monte de quadro inacabado. Ótimo. Quer dizer que você vai estar sempre ocupado. É. Maravilhoso. 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 E foi bacana a gente trocar essas informações assim, porque ela, assim, desde os 17 anos, meus, né, e 16 dela, que a gente tá junto, né? Então, o que que acontece? Ela sempre me viu trabalhando e às vezes trabalhando horas em cima de um arranjo, sabe? Em cima de uma produção. Vai e volta e fica aquela coisa, aquela agonia, o tempo todo e tal. Só que pra mim, né, pra eu que estou trabalhando ali na, né, naquele projeto, pra mim é obra de arte, em que eu vou ali lapidando e tal. Não, isso aqui ficou, ele ficou demais. Então aí eu vou tirando e tal, vou colocando e vou refinando ali a minha obra. Na pintura seria um esboço, depois um bloquinho, depois um refresh, quer ficar ouvindo várias vezes, não, tira. Refreshe, mais uma vez, tira. Então, tudo na arte ou na vida tem etapas e tem os refinos que acontecem com o exercício. Não tem passo de mágica. Sinto muito dizer, se você tá procurando uma aula gratuita que em cinco passos você vai tá pintando uma tela de figura humana ou fazendo uma composição como o Ronald, pode, pode desistir. Porque tem aqui ó, 99% de suor e o restante de talento. Isso aí, é isso aí, concordo. Mas me ensina a tocar, uma rapidinha. Não, eu vou te ensinar um negócio assim, que você vai ficar, falar igual um amigo nosso, você vai ficar incrível. Não dá pra tocar Beethoven logo hoje não? Nível, ela vai ficar incrível. Ok, esse está tudo bem. Tém, tém, tém. Tém, tém. Ok? Tém, tém. Não dá pra tocar hoje. Tô tentando. Tém. Aqui, esse exercício aqui, eu estou tirando toda a dificuldade de uma partitura como essa daqui, de uma partitura que ela é sempre detalhada, isso seria minhas cores primárias, isso, as cores primárias, então aqui, o que a gente está fazendo aqui? Aqui eu vou te ensinar o acorde de Dó maior, de Sol menor, de Ré maior, onde tem o menos, é que é menor, só é menor, entendeu? Aí Ré maior, Lá menor, Mi menor, isso é menor, só essa parte aqui, só isso, tá? Então, como é que funciona? Com a mão direita, tá bom? Então, olha, Dó, Ró, é, a primeira coisa é você... Saber o que é o Dó. É, saber aonde, é, localizar o Dó. O Dó, ele fica normalmente no centro e do lado desses dois aqui, tá vendo? Esses dois aqui, quanto é isso? É Dó sustenido e Ré sustenido, porque você tem Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, entendeu? Se você voltar, você tem Mi bemol e Ré bemol, subindo sustenido, descendo bemol. Que eu também não sei o que é. Tá bom, mas não tem problema. Então, olha, é o Dó, o E, o E, afinal, Fá, Sol, Fá, Sol. Então, o acorde ou a tríade de Dó, é a mistura dessas noces. E esse pedalzinho aqui, acelerar, embreagem, isso aí. Não, isso aqui é o sustenho, o pedal sustenho. Isso seria prolongar a nota? É, ódio, ódio. A voz é outra. Troca de um. Não, assim. E aí. Agora troca esse dedo por esse aqui. Aqui? Não, no meio. E aí, lembra? Só, tá sobrando dedo, Romano. Isso, vai. Sem esse aqui. A gente tem as bolinhas. Faz assim. Não. Então, faz o contrário. Simples pra ele, mas aqui eu ia me dedicar praticamente uma semana pra colocar os dedos no lugar certo. Então, vamos passar pro Cavalês? Não, vamos. E agora é a minha vez de dar as primeiras instruções pra meu discípulo. Ai, 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 ai. Bom, aqui você já aprendeu a segurar a paleta e eu fiz uma estrela, não caprichei muito nela não, só pra falar das seis pontas dela. E a gente tem três cores que são as iniciais, seria o Torre Mifá da pintura, que é o amarelo, o magenta e o azul. Essas são as cores primárias. Então, vamos aprender a colocar na paleta um pouquinho assim, que nem esse aqui. Esse aqui é o que? Esse é preto. É preto. É preto. Que a gente usou pra fazer. Não, é, porque às vezes tem tanto tom, né, de... É, a gente tá usando só... Ali eu só tenho duas claves, viu? Aqui já tem... Não, vai nessa. Aí como é que faz? Dá uma apertadinha aqui. Não, vai nessa. Essa parte mais gordinha aqui do pincel chama manga. É dela pra trás que a gente segura. Ok. Aí, tá bom? Tá bom. Você vai pegar um pouco de amarelo, trazer pra cá. Metade dessa quantidade você põe aqui. Ah, metade aqui. Molha a pontinha do pincel lá no solvente. Enquanto eu não consigo tirar. Ah, aperta um pouco de amarelo, não pode ter pena. A primeira coisa é a única coisa. Isso a gente tá usando um papel que é mais fácil de pintar do que a tela. Ela puxa muito a tinta, não pode passar mais. Puxa mais a tinta. Então, o ideal é preparar um papel. Tem aula, ensinou como preparar um papel pra fazer esses exercícios. Aí agora, você vai pular um dos triângulos e escolher outro. Pode ser esse ou pode ser esse. Eu preciso de um intervalo. Pode ser esse aqui? Pode ser esse aqui. Essa é a pontinha também, por isso o pincel é tão longo, pra que você veja o que você tá fazendo. A gente vai limpar, a gente precisa realmente limpar com vontade. É, tanto aqui quanto aqui, até o pano a gente não perceber que tá sujando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente vai fazer um somatório de duas primárias. O azul com o amarelo e colocar o resultado aqui. Do magenta com o azul, colocar o resultado aqui. Do amarelo com o magenta e colocar o resultado aqui. Por isso que as cores têm que estar limpas aqui, se não dá interferência. E aí 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 E o bom das pessoas verem fazer o iniciante é porque elas acham que não são capazes de fazer, Porque vê o professor fazendo com muita facilidade. É aquilo que a gente estava conversando no começo, né? Porque a técnica, assim, você tem uma memória muscular, né? Que ela te facilita, né? Que ela te facilita na hora de fazer os traços e tal. Você tem um controle total, né? Aqui do que você está fazendo. É a mesma coisa no piano. Eu não sei do tamanho. Você viu que você teve dificuldade de abaixar um dedo? Você colocou ali para abaixar um dedo. Para mim é a coisa mais fácil do mundo. Gente, é só abaixar esse dedo aqui. Né? Gente, é só fazer um contorno. Então, quando você vai aprendendo essas coisas e tal. E não, dá para fazer, né? Dá para a gente chegar lá e ter um resultado bacana. Então, agora eu tenho que... Magenta com amarelo. Magenta com amarelo. Que também, ele não deixa de ser quente. Magenta pode ser um alaranjado mais vermelhado e um alaranjado mais amarelado. Cara, é uma... Gente, é uma alquimia, assim. E esse tipo de cor que não muda, independente da mistura, são chamados de cores análogas. São as cores parecidas. Seja baixo para vermelho ou baixo para amarelo, ele continua alaranjado. Entendi. E agora eu vou a lágrima, né? E agora eu vou a lágrima, né? E só provando aqui que o violeta da gato preto, que seria o magenta da gato preto, que seria esse aqui. Põe o amarelo nele e vê se a gente consegue chegar nessa cor. Põe o amarelo nessa cor. Assim, sem... Pode... Pode só enxugar. Isso. Pega o amarelo... Põe... Põe... No... Que seria o magenta da gato preto. Certo. Nem sombra de laranja, né? Nem sombra de laranja. Nem sombra de laranja. Pinta aqui para o pessoal ver. Aonde? Pinta. 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 A gente teve um ponto perruso. É. Um arrum. Provando que não é só porque vem escrito magenta que vai ser... Que é magenta. Que é magenta. Aí, Ronald, relembrando quais são as cores primárias daqui. Amarelo. Certo. Mais azul. Certo. E magenta. Perfeito. A mistura dessas duas cores me proporcionou que tipo de cor? A mistura? Isso. De qual? De duas primárias. Eu tenho uma cor... Verde. Secundária. Ah, sim. Todas essas... Secundária. Verde. Secundária. Aí já vai... Exato. E a gente nem tá trabalhando mais de sombra. Apenas... Aí depois isso fica natural. Você já... Memorei. Exato. Ótimo. Então eu adorei a minha aula de pintura. Ah, eu também. A minha aula de piano. Eu adorei a minha de pintura. Mas... Foi muito legal essa primeira coisa. É exercício e você chega lá. É isso aí. Exercício, esforço, dedicação, resiliência. Nunca desistir porque chega lá. Dá pra chegar. Então, artista, você percebeu que não é num passe de mágica que se torna um grande músico ou um grande artista plástico. Precisa suar a camisa. Deixa aí nos comentários se você pensava realmente que era fácil e viu que precisa trabalhar. Não esquece de fazer um comentário, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Um beijo e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.